A CIDADE NO BRASIL Alimentada pelas ambições de um punhado de homens cujos nomes ainda são famosos mais de dois milênios depois. E travada sob o olhar atento de uma rainha egípcia igualmente famosa. A Batalha de Filipos mudaria o curso da história romana. Grandes Batalhas da Antiguidade A Batalha de Filipos A Batalha de Filipos